Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, boa tarde. Eu falei que não pode chamar Paulinho do Meia Lua porque o novo vereador fica bravo, não é porque eu gosto muito dos moradores do Meia Lua. É que o vereador do bairro ele fica bravo. É que senão o pessoal entende de mal, né? Quero começar aí mostrando meus atendimentos mensais, por favor. Eu atendi 117 munícipes em meu gabinete, visitei 30 bairros, 30 ofícios, 15 indicações e 6 requerimentos. Nosso gabinete está aberto para você, munícipe, a hora que quiser nos procurar, pode vir. Estamos prontos a te atender. Também, se não puder vir, nos ligue que nós vamos até você, porque a gente sabe que tem pessoas que não conseguem vir fora do horário. A gente está à disposição. É só marcar com a gente que a gente está aqui para trabalhar por você. Pode ir para a próxima, hein? Quero começar falando aqui da nova unidade da saúde da família do bairro do Rio Cumprido. Quero agradecer ao nosso prefeito Zahias, a nossa secretária de saúde, a Rosana Cravena, a toda a sua equipe, que não mediu esforço para poder nos ajudar a fazer a mudança. Quero, sim, dar os parabéns a todos aqueles que, desde o início, se vieram ao lado da população, dos moradores, porque a gente sabe como foi difícil, não é, Márcia? Como foi uma luta grande, como foi começado lá atrás na visita nas casas. Depois nós vamos para a sociedade Amigos de Bairro, onde é uma casinha bem pequenininha, apertadinha. Agora nós conseguimos uma reforma gigantesca, com a ajuda também de alguns vereadores que nos mandaram emendas positivas, deputados, e a gente conseguiu uma grande melhora. Lá, eu vou passando as fotos para vocês entenderem, lá a gente mudou muito. Temos várias salas, sala de dentista, duas salas de consultório médico, uma sala de entrega de remédio e várias dependências, pode deixar aí, cozinha. Temos espaço para fazer atividades com os médicos, com os enfermeiros, com o pessoal da saúde, e agora nós, como eu falei, agradecer a todo o pessoal que passou lá. Agora eu quero dar as boas-vindas nessa casa nova a esse novo pessoal, que é representado pela Eva, que é a enfermeira do Pocinho, e também a toda a sua equipe que está lá para atender a população do bairro, de carinho, de amor, que eles sempre tratam muito bem as pessoas. Então, deixo aqui meu agradecimento a vocês. Agradeço a todos aqueles outros que também não estão lá mais, mas também participaram por essa grandeza dessa nova unidade da saúde da família. O Rio Cumprido agradece. Estivemos lá na inauguração ontem. Eu, que sou morador do bairro do Rio Cumprido, sei o tamanho da importância dessa unidade. O bairro cresceu muito. O Rio Cumprido hoje já tem 4 mil moradores. Temos o Santa Paula, que está em frente, que tem mais de mil residências. Também atendemos o Vila Branca, o Condomínio Vivas e o Condomínio Miranda do Vale. Quando eu falo do Condomínio Miranda do Vale, a pessoa fala, nossa, morador do Miranda do Vale vai no Pocinho? Vai. Vai no Pocinho, sim. É atendido, não é porque é classe alta. Então, para vocês terem uma ideia da importância do Pocinho do bairro do Rio Cumprido. Então, prefeito, agradeço a você pelo apoio que tem nos dado. E ficou muito bonito lá, está certo? Convido a todos os moradores, a toda a população que já querem ir lá conhecer. E esperamos que futuramente consigamos fazer isso em todos os bairros, da melhor condição ao munícipe, ser atendido, ser bem recebido. Porque se você já vai lá, é porque você já tem um problema. Então, você tem que sair de lá melhor do que você chegou. Então, obrigado. É muito bom ter um acolhimento desse nosso bairro. Pode ir para o próximo? Quero dar os parabéns à Fundação Cultural, que teve o oitavo Festo Bolinho. Passaram por lá mais de 30 mil pessoas. A Sônia, que trabalhou lá, a Sônia, eu não tive felicidade na sua barraca. Mas a Sônia estava lá também, trabalhando. 30 mil pessoas. E como foi falado aqui, o ano que vem nós vamos ter que pular um espaço maior. Porque estava bem pequeno lá. Então, a gente também não esperava que vinha tanta gente dessa vez. 30 mil pessoas é bastante gente. Então, parabéns, Bruno Castro. Toda a sua equipe, o Neto. Toda a sua equipe merece nossos aplausos. E que esses eventos continuem em Jacareí. Que tenha muitos outros iguais a esse. Pode ir para o próximo? Ah, pode voltar um pouquinho? Eu não comentei. Eu estava falando do postinho de saúde do Rio Cumprido. E eu me pulei aqui. Esse sábado nós teremos o catatreco. Moradores do Rio Cumprido. Teremos o catatreco nesse sábado no Rio Cumprido. Deixe os seus móveis velhos no portão. A partir das sete da manhã. O Rio Cumprido, como é muita coisa, teremos que fazer em duas etapas. Essa primeira etapa nós vamos fazer na Rio Grande do Sul e na Rua Paraná. Até a Volta Redonda. E a Rua Pernambuco. Está certo? E no sábado que vem, também a segunda etapa. Daí vai contemplar o bairro todo. Ok? Então, pessoal do Rio Cumprido, se prepara aí para sábado. A partir das sete da manhã, o catatreco estará aí na sua porta. Pode ir para a próxima? Estivemos uma reunião com os moradores do Santa Paula. Ouvindo as suas reivindicações. As suas dificuldades. Conversamos sobre vários assuntos. Limpeza pública. Buraco. Ônibus. Nós estamos à disposição. Estou ali do ladinho de vocês. Pode ir para a próxima? Foram vários vereadores. A maioria solicitaram... A maioria foi segurança e lombada. Como foi falado aqui. Nós temos que educar mais o motorista e colocar menos lombada. Mas... Porque está complicado mesmo. A gente sabe a dificuldade que está se tendo. E temos que mudar esse pensamento. Mas eu concordo com as reivindicações deles. Lá está muito perigoso. E nós vamos trabalhar para que ocorra o mais rápido possível. Pode ir para a próxima? Quero agradecer ao pessoal do SAI. Que está lá no Rio Cumprido. Fazendo a colocação da água e esgoto na Vieira Israel. Só faltam mais uma rua só no Rio Cumprido. Essa é a penúltima rua. Pode ir para a próxima foto? Aí o pessoal do SAI junto com a gente. O Evandro. Que esteve lá. Quero agradecer muito o Nelsinho. O André. O pessoal que não mede esforço para atender. A Juliane. Nos atende com o maior carinho. E faz o possível pela população. Então o pessoal do Rio Cumprido está agradecendo. Só falta mais uma rua. Que é a próxima. Que nós vamos sair daí. Vai ter o seu esgoto que atravessa São Sebastião. Nós já estamos acertando para colocar água e esgoto nesse local. Pode ir para a próxima? Também na Rua Aliança. Quero agradecer o pessoal da limpeza pública. Que fez lá o trabalho na Rua Aliança. Pode ir para a próxima? Estão fazendo toda aquela área ali. Subindo para o Parque Santandone. Pode ir para a próxima? Também fizeram a limpeza. Pode ir para o Jardim Jacinto. Fizeram a Praça Tancredo Neves. Então a gente está agradecendo o pessoal do Meio Ambiente. Que tem colaborado e nos atendido. O pessoal do Jardim Jacinto nos agradeceu muito. Está certo? Vamos fazer um evento agora. Festa Junina lá. E vai estar todo limpinho. Todo pronto para a nossa festa. Pode ir para a próxima? Quero agradecer o pessoal, o João Ares, o senhor prefeito, que esteve participando da nossa reunião do PSD. O PSD que tem crescido em nossa cidade. Temos feito reuniões constantes. Todo mês nós temos uma reunião. Estamos cada dia mais fortalecendo. E deixo o meu convite àqueles que queiram participar, conhecer um pouquinho mais. Venham participar da família PSD, que está crescendo. Nós temos aqui o Juarez, que é o nosso vereador, representante também. Paulinho do Esporte. Podem nos procurar. Isso é uma disposição de vocês. Aquele também que não é para ser pré-candidato. Aquele que queira participar e conhecer um pouquinho mais. Está bom? Pode ir para a próxima? Aí um grupo. Era uma sexta-feira, oito horas da noite, um dia difícil, festa do bolinho. Eu até agradeço pela quantidade de pessoas que compareceram. Nós vamos já marcar a próxima. Vamos levar o dobro de pessoas que estavam aí. E fortalecendo sempre o nosso partido PSD. Próximo. Está aí meus contatos. Paulinho do Esporte. Meu Facebook. Estamos sempre à disposição de vocês. Nosso gabinete é o Gabinete 4. Telefone 3955-2211. E o nosso ZAPI 987074914. Então, pessoal, estamos à sua disposição. Pode voltar. Estamos à sua disposição sempre aqui para atendê-lo. Estamos na luta por uma melhor jacareia. Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. Uma boa tarde a todos. Tchau.